Trouxe até o pincher aqui nesse vídeo da Oi Francisco pras pessoas Porque hoje é dia de vídeo polêmico Fala pra eles Para de usar o chat GPT no seu conteúdo Ana, como eu sei o que você está me dizendo? Esses são os haters aqui nos comentários Ana, como eu sei o que você está dizendo? É a nova sensação do momento, inteligência artificial no seu conteúdo e blá 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 Se liga na minha opinião, assiste esse vídeo E depois você me conta se não faz sentido o que eu vou te falar Aí eu quero ver o teu argumento para me falar Para me provar o contrário disso que eu vou te falar hoje Vambora Olá influenciadores, sejam bem-vindos de volta ao meu canal E olha só, deixa eu te contar o que está acontecendo, tá? Tem uma galera Aquelas Tem uma galera Aí eu estou vendo uns criadores de conteúdo Falando que use o chat GPT para criar os seus conteúdos Use o chat GPT para criar seus roteiros Nos rios, nos vídeos do YouTube Nos stories, nos posts Mas olha só, meu amor, deixa eu te falar uma coisa Chat GPT é um robô É uma inteligência artificial E isso vai contra todos os principais princípios Do quê? De uma rede social Uma rede social serve para quê? Vamos lá, vamos ao pé da letra, tá? Rede Rede Social Beleza? Social Uma Um emaranhado de pessoas socializando Seres humanos Pessoas É o que eu sempre falo Pessoas se conectam com pessoas Aí, se você é bonitinho Vai lá no chat GPT Chat GPT, crie para mim Um roteiro de rios Que viraliza Porque vai ter tal assunto, assunto, assunto Aí ele te dá lá um roteiro pronto Você grava E não viraliza Olha só, veja bem Eu não estou te falando para você simplesmente parar de usar a ferramenta Ela é uma ferramenta E ela é boa O chat GPT é uma boa ferramenta Ele vai te ajudar Mas olha só Ele vai te ajudar Ele vai te ajudar a ter ideias A você ter ali uma base Mas ele nunca, jamais vai substituir a interação humana Eu já recebi várias perguntas lá no meu direct do Instagram Inclusive, se você não segue, vai lá me seguir, arroba meu jeito bonito Das pessoas falando Ana, e agora? Será que a inteligência artificial vai destruir os criadores de conteúdo? Seremos substituídos? Não Jamais Depende Na verdade, depende Porque se você for uma pessoa sem personalidade Chata Você é uma chata Você é insuportável Sem talento Sem carisma Aí pode até ser que o chat GPT vai te substituir Mas se você é um criador de conteúdo com personalidade Que tem o seu próprio jeito de falar De se expressar De lidar ali com a tua comunidade Porque cada nicho que cria conteúdo na internet É dono de uma comunidade Beleza? Por exemplo, quem faz conteúdo ali de, sei lá, vida saudável, crossfit Essa galera do crossfit se entende Eles falam de um jeito que só eles entendem É uma comunidade ali de pessoas com o mesmo interesse A gente aqui no Instagram, né? Você pode ser do nicho que você quiser Mas eu sei que você tem interesse em dicas de Instagram Porque afinal você está aqui assistindo esse vídeo Não é mesmo? Então, aqui a gente tem a nossa linguagem Se eu falar com você sobre algoritmo Sobre inteligência artificial Sobre métricas, engajamento Você vai entender o que eu estou falando Mas se eu falar sobre isso com a minha avó, por exemplo Talvez ela não entenda Porque não é a galera dela Não é o conteúdo ali dela, entendeu? Se eu falar com a minha avó sobre novela Aí beleza Aí é o conteúdo dela Então, cada um aqui tem a sua comunidade Cada um aqui tem o seu grupinho de interesse Onde a gente se entende Beleza? E isso o robô nenhum vai substituir É verdade Então, aqui a minha orientação Não é pra você simplesmente parar de usar a ferramenta Se você já tem esse hábito Mas é pra você ter cuidado Com o que você está tirando dessa ferramenta E pra você tomar o cuidado De não robotizar o seu Instagram De você tentar sempre manter o seu Instagram Como um perfil humano Um conteúdo humanizado Porque, de novo, pessoas se conectam com pessoas Então sim, use o chat GPT Pra ter ideia, pra ter uma base Pra ter ali um esboço de um roteiro, né? De uma coisa criativa Mas você sempre retocando Dando seus toques Colocando a tua intenção O teu conhecimento Experiências que você passou Que você viveu Que você pode repassar em forma de conteúdo Pros seus seguidores Porque, de novo, essas suas experiências Ninguém vai ter Robô nenhum vai ter Então, não Eles não vão substituir os criadores de conteúdo Veja lá Os criadores de conteúdo com personalidade E eu sei que vai vir os malucos aqui nos comentários Falar assim Ai, mas é só você usar os comandos certos Ai, porque você não entende do chat GPT Você tem que botar o comando certo Exato Que ele vai te dar exatamente o que você está pedindo Ainda assim Não é você Não tem o teu toque Não tem ali o teu carisma Não tem a tua personalidade Não tem o teu DNA ali no teu conteúdo Você está me entendendo O jeito que eu crio meu conteúdo É diferente de qualquer outro criador de conteúdo Que fale sobre dicas de Instagram Eu conheço uma porrada de outros criadores de conteúdo Que falam sobre dicas de Instagram Mas veja bem Cada um tem o seu jeito Cada um tem a sua personalidade E o robô não consegue copiar isso, entendeu? Então, se você ficar usando esses prompts Eu já fiz esse teste Eu já peguei os prompts aí, né? Os comandos Que os criadores de conteúdo ensinam você a usar E, sinceramente, nada chega aos pés Do que um criador de conteúdo de verdade faria Porque o robô da inteligência artificial Ele não entende exatamente o que a sua audiência quer ver Isso só você sabe Só você responde os seus directs Só você estalqueia os seus seguidores Lê os seus comentários Você sabe Você sabe o que os seus seguidores gostam Qual é o jeito que vocês se comunicam Não dá pra copiar isso no robô E assim, cara Sendo bem sincera Eu realmente acredito que o chat possa evoluir E possa se tornar cada vez mais refinado E cada vez mais perfeito Porém, de novo Eu acho que nunca vai substituir a criação humana Então fica aqui a minha orientação A minha opinião Use o chat GPT como um aliado Pra você ter ideias Como uma ferramenta Pra você criar ali O que você precisa criar Mas, na minha opinião Somente um conteúdo autêntico É realmente capaz de se conectar com seus seguidores Pra conseguir aí o sucesso A viralização Se você fica copiando e colando os conteúdos do chat GPT É a mesma coisa do que você copiar e colar do Google Por exemplo, né É um conteúdo raso É um conteúdo sem personalidade Esta é a minha opinião Pode ficar à vontade Pra deixar a sua aqui embaixo também Nos comentários Quero muito saber Se você gostou do vídeo Deixa o like pra mim Se inscreve aqui no canal Se você não for inscrito E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos